O DJ SGC vai te pegar gostoso Vai te pegar gostoso Vai te pegar gostoso O novinha safadinha já tá cheia de tesão Esse que é o bonde, cria de ladrão Esse que é o escria, cria de ladrão Então vai, fica a bunda em cima Arrasta, tchaca no chão Então vai, fica a bunda em cima Arrasta, tchaca no chão Então vai, fica a bunda em cima Esse que é o escapate, eu mexo a bunda Então vai, fica a bunda em cima Arrasta, tchaca no chão Então vai, fica a bunda em cima Arrasta, tchaca no chão Bento giga lá ao entrado Vai movimentar Bento giga lá ao entrado Vai movimentar Pra mobilidade Vai movimentar Tá ateado Vai movimentar Vai movimentar Vai movimentar É mais uma de novo aí, né? No Rapo 22, tá com a Nidia Pode tapar, que essa é nova, meu O que é o SGGC? Vai pra te ficar gostosa Vai pra te ficar gostosa O que é o SGGC? Vai, vai, vai É o meu, vai, vai Esse que é o SGGC Cria de ladrão Então vai com a banda em cima Arrasta, checa na chão Então luta, pota em cima Arrasta, checa na chão Essa é só pra tu mexer a banda Então luta, pota em cima Arrasta, checa na chão Então luta, pota em cima Arrasta, checa na chão Deixa o SGGC não entrar no Vai, vai movimentar Vai, vai, vai Vai ficar tonteado Vai ficar tonteado Vai fazer Vai fazer Vai fazer É mais um mais novo ai né do Rapa 22 Pode tapar que essa é nova Vai O DJ é o SGG Vai te atingir com gostosa Vai te atingir com gostosa Vai te atingir com gostosa O DJ é o SGG Fim, 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 fim Fim, fim, fim Fim, fim